Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Nos Puranas há a seguinte história. Havia um senhor que era muito viciado em atividades erradas. Ele matava, roubava, vendia tudo o que podia. E todos os dias ele percebia que os monges, as pessoas devotadas, sempre mantinham em suas mãos um colar de contas. Chamada Japa, Japa Mala. Com essa Japa Mala, eles cantavam os diferentes nomes de Deus. E todos os dias eles faziam isso. Até que um dia ele perguntou, qual que é o motivo que vocês realizam essa atividade? Eles responderam de uma forma muito simples, que no final da vida, esse cantar do santo nome vai elevá-los à morada suprema, à morada de Deus. E ele continuou a sua vida. Quando ele estava muito idoso, após ter desfrutado por um longo tempo de sua vida, ele chamou um de seus servos e pediu-lhe que fosse até o mercado para comprar uma daquelas Japa Mala. O seu servo questionou, mas meu senhor, por que o senhor deseja comprar uma Japa Mala durante toda a sua vida? O senhor nunca se preocupou com isso? E o senhor respondeu, sim, realmente, eu nunca me preocupei com isso. Mas agora que estou no final da vida, eu acho que eu devo pelo menos dedicar um minuto em cantar esses nomes de Deus. E o servo foi em direção ao mercado e comprou uma Japa Mala. Porém, quando ele chegou na casa, o senhor já havia morrido. O que aconteceu foi que, quando ele morreu, vieram tanto os Vishnodutas, os servos do senhor Vishnu, que vem do mundo espiritual, e os Yamadutas, os servos de Yamaraja, que levam as pessoas até o inferno. E os Vishnodutas e os Yamadutas perguntaram, qual o objetivo de vocês aqui? Os Yamadutas responderam, durante toda a vida, esse senhor matou, roubou, estupriou, ele não tem nenhum ato piedoso em sua vida. E por isso, nós vamos levá-lo para passar um longo tempo no inferno. Nós viemos levá-lo para o céu, porque, com a simples associação de um devoto, que lhe ensinou o cantar do santo nome, e falou sobre a Japa Mala, ele, no final da vida, nos últimos cinco minutos, ele ficou com um grande desejo de cantar o santo nome. E devido a esses cinco minutos de sinceridade, ele merece ir para o céu. Uma pessoa não pode ficar errando, durante toda a vida, e pensar que, no último momento, ele poderá espiar todas as atividades erradas que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, essa história mostra que o senhor Vishnu é muito misericordioso, mesmo como uma pessoa tem a pequena intenção de cantar os nomes de Deus puramente, ele aceita isso como um grande serviço.